Se prepara tio, que vai avançar em nós. Hein? Olha! Que bonito homem! Olha só que coisa legal! Você tem um casal aqui, te falou? É. Ele mora aonde? Ele sempre anda aqui. Que legal! Ah, não pode assustar o mistério. Olha que coisa bonita! Tá machucado, ó. Ai, ai! Machucado? Olha, pegando o curativo aonde? Em cima? Olha o pequenininho! Olha lá! Filhote! Eu tô olhando! Tudo emendado! Que legal! Filhotinho! É mesmo! Vamos deixar ele descansar ali. Rapaz! Filhotinho em cima! Mas parece que é um só, né? É sempre dois. É o casal então? É. Ah, então tá! Já deu a cria. Aqui é o roteiro desse, né? Sabe? Caralho! Meu garotinho! Ô, vaca... Ah, não deixa o vacatinho não, ok? Tem que tomar do ar. Tem que tomar do ar. Sim, mas... Vai o outro garrafo que vem. Ó! Tchau!